Eeeeeeeee spectrum Saco E 가�lera felpes falando e bem vindos ao meu canal agora sim Barbershop Simulator Pra fazer BARBINHA Não é que vocês pode ter percebido ou não AH, agente ta fechado OPA ABRIMO exhale P- Pode chegar Na verdade eu chego e o cara já ta la eu atravesso as coisas ionedip Ata a gente tem que fazer a BARBA dele faz BARBINHA Eu tenho alguma coisa? Tipo, eu tenho que fazer de algum jeito? Meu Deus do céu, deve tá tão ruim isso! Deve tá doendo! Aqui, aqui, vai! Aqui ó, bigodinho! Ah, tem hora também! Tem como eu girar? Ah, tem como eu virar aqui! Aí, gira aqui... Nossa, a música é muito boa, gente! Finish! Ó! Conseguimos, tô conseguindo! Foi tudo! Ah! Ah! Nossa, caralho! Não, caralho! Go crazy over people like you! Pessoas loucas! O cara manja, o cara manja! Vai, vamo, continue! Ah, tem como comprar coisas melhores! Legal! Capes... Ah, capa! Clipper, eu não sei o que que é... Razors... Ah, vou pegar uma... Uma navalha melhor! Vamo! Comprei! Nossa, nem sabia que dava pra comprar coisa! Continue! Vamo pro próximo! Ah, aqui, agora tem a navalha também, ó! The Lazy! Mas de novo, você? Ó, ó, ó! Nossa! Ah, sobrou uns pelinho! Opa! Desculpa aí! Finish! Ah, não era! Eu acho que eu fiz merda! F! Com 50 de grana! Mas eu quero ir pro próximo! Como é que eu libero o próximo? Ah, essa aqui é como ele tem que ficar! Ah, entendi! Então não é, é assim mesmo! Mas eu tinha conseguido! Bom, pela fotinha ele quer ficar assim! Ah, agora vai ser o próximo, continue! Ele quer nada! Pelo jeito, olha ali, ó! Olha ele, ele feliz! Ele tá felizão! Ele não quer nada! Essa navalha aqui tá cortando tudo ele, aposto! Ah, eu cortei ali! Pô, mas que saco! Corta aqui! É isso! É, tá bom, não tá? É assim? Ae, finish! Eu dei uma cutucada aqui, deve ter doído, mas desculpa moço! Ae, eu liberei o próximo! Vamos! Tô com garra, tô com grana! Nossa, eu tô com muita grana! Capes! Ah, não, não liberei! Razor! Ah, esse aqui é bom! Esse aqui é bom, porque aí é uma navalha menor! Dá pra acertar melhor! E a próxima barba! O corte de barba chama... A cabra! Tá! Aí, ó! Tem que deixar aqui, ó! Ó! Fica olhando bem o que eu vou fazer, hein, gente! Olha bem, porque... Se não olhar, não vai! Se não olhar, não vê! Só cortar aqui, ó! Isso! Acho que... Acho que tá pegando! Tá meio torto só! Isso! Ah, garoto! Vai! Nossa! Eu manjo! Eu manjo! Precisão! Curtiu? Será que ele curtiu? Curtiu! Porra! Eu manjo! Gente, vocês tão falando com o cara aqui, ó! Mais lindo! Eu só não consegui passar pro próximo level! Que próximo level libera o próximo pessoa! Próximo pessoa! Vou ter que fazer ele de novo, só pra passar de level! Ah, não! Agora é o Lazy! Ó, rapidão! Nossa, o cara já pegou skills! Cara, faz MLG de olho fechado! Barba MLG, ó! Ai, eu acertei o olho dele! Essa música é muito boa, gente! Agora eu vou passar de level! Boa! Level 4! Agora eu liberei! Nossa, eu liberei dois! Nossa, tem uns capes aqui! Foda! Vamos ver agora o que ele vai querer! Ah, ó! Ele não quer nada aqui, ó! Ele quer... Por aqui! No caso, tudo eu tenho que fazer! Aqui tá difícil de chegar! Aê! Nossa, eu cortei ali um cabelinho! Legal que é tudo gêmeo! Tudo igual! Ai, meu Deus! De qualquer forma eu vou fazer tudo! E aqui em cima eu tiro depois! Aí, agora vamos pegar aqui a navalinha! Vou pegar a pequenininha! Tirar aqui, ó! Nossa, olha isso! Olha que precisão, gente! Eu nunca vi precisão maior que essa! Ah, aqui embaixo da boca também! Pelo que eu tô vendo aqui, não tem muito aqui, ó! A fotinha não engana! Tenho quase certeza que é isso! Tenho quase certeza! Vamos lá! Vamos ver se acertamos! Puta que pariu! Foi um lixo! Nossa, eu perdi! Nossa, que horrível! Eu fiz algo que eu sabia! Não, mas eu sei, eu sei! Vamos lá! Ele não quer nada! Aqueles barbeiros que dançam enquanto fazem a barba! Nunca vi um, mas deve ter! Olha, ó! Bebê! O cara tá um bebê! Porra, ganhei um A ali! Liberei mais dois! Continue! Aê! Clipper! Eu acho que vou pegar um clipper! Que que é clipper? Eu acho que a maquininha fica mais bonita! Ou um razor melhor! Não, não! Maquininha mais bonita! Que que você quer agora? É bebê também! Vamo lá! Ó, a maquininha é de prata! Não vou usar, mas olha aí! Nossa, ó! Até reflete! O que é isso? O cara manja muito! Eu quero algum novo! Por favor! Deleize! Ah, mas de novo! Pelo menos agora eu vou usar minha boa e velha maquininha! Olha esse sol de hoje! Gente! Level 6 também! Já liberei mais um pouco! Eu libero, mas não corto nunca aqueles! É aleatório! Ó, mais dois aí! Mas eu não pego esses legais! Eu pego só chato! Ah, agora sim! Porra! Esse cara vai ficar maneiraço! É só deixar aqui! Nossa, já errei ali! É só deixar aqui ó! Calma! Ó a precisão aqui ó! Tira aqui em volta e deixa só em volta da boquinha! Nossa! O cara tá muito bonito! Me dá um bi! É só isso! Ah não! Tinha que cortar aqui em baixinho da boca! B! Foi! E você? Hummm! Vamo cortar tudo, né? Esse aqui é que eu errei da outra vez! Agora vamo só tirar aqui em cima! Isso! É isso! Parece que é isso que ele quer! Vamo ver! Não é também! Não é também! Ele gostou mais ou menos! Pra menos! E... Ah tá! Esse aqui é a cabra! Nossa! Já foi! Cabra não existe mais! Fiz merda! Eu acho que eu cortei demais moço! Eu peço desculpa! Barba cresce! Não vai gostar! Legal! Legal que... Que que tá co... Não faz o menor sentido isso! Eu errei completamente ali! Eu cortei o que ele queria que ficasse! Ah! Vamo comprar... Aí ó! Esse aí é o diretor! Então eu tenho que cortar aqui no meinho! Como é que eu faço isso? Tem como fazer crescer moço? Eu acho que é só desculpa! Nossa! Tá muito torto isso! Mas eu não sei fazer barba viu! Para de me olhar assim! Tá aqui embaixo tira tudo! Pior que o ambiente é muito bom também! Esses ventiladores de teto! Não é verdade? Esses carros lá fora! Nossa! Passa tanta coisa aqui que eu até me lembro dos meus velhos tempos! De barbeiro! Eu acho que é isso assim ó! Será que é isso aqui? Vamo tentar né? Ah! Ó! Foi! 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 Bem merda! Foi um C! E você? Hum! O italiano! Raspadinho! Vamo raspar tudo aqui! Inclusive o queixo por dentro! Sem peliccio nenhum! Eu acho que é isso! Eu acho que é isso! Ô italiano! Toma o macarrão! Vamo! Ó! Consegui manipular aqui! B menos! Ô lápis! Como assim? Como que eu faço um lápis mano? Deixar meio reto é isso? Como assim? Aí ó! Parece um lápis! Ai! Foda-se! Ah! Encurtiu! Fui! Que que eu vi? Eu dei uma cagada monstro ali! Ô Homer! Vamo fazer então o Homer! É só barbinho em volta da boca! Que eu vou passar uma máquina primeiro! Aí depois eu tiro! Com a navalha! Será que não existe pelão? Ai! Nem a orelha! Acho que tá pronto! Ó! Homer! Tá igualzinho o Homer! Foi! Né! É! Será que vocês tenham curtido o vídeo de hoje de... Simulador de fazer barba? A minha... Tá... Muito obrigado pela avaliação nesse vídeo que ajuda muito aqui no canal! Muito obrigado mesmo! Vocês são fodas! Se inscreva no canal caso você não seja inscrito! Pra receber os novos vídeos aqui que eu tenho trazido quase todos os dias! Muito obrigado a todos e fui!